Viana é o centro da máfia em Luanda, posso dizer, de Angola. O único apelo que eu posso fazer no administrador, demita-se. Cerca de 2 mil cidadãos do município de Viana e Luanda fazem um baixo assinado para a destituição do administrador municipal Demetrio de Sepúlveda, em exercício desde fevereiro do ano em curso, alegadamente por incapacidade. De resolução dos problemas que afligem o município, segundo o ativista Muto Muxima. Viana é o centro da máfia em Luanda, posso dizer, de Angola. O governador Manoel Homem tem que ter coragem. Não sou Viana, tem que demitir esses homens que não fazem nada, não dignificam o nome do senhor governador, não dignificam o nome do presidente da república. Nós já estamos em quase 2 mil assinaturas. Essa é a primeira fase, não queremos ainda partir já para manifestações. Estamos a fazer esse baixo assinado, se possível 5 mil assinaturas, nós vamos fazer chegar ao governador Manoel Homem. E vamos esperar por resultados, pelo menos 15 dias. Até homens ligados diretamente ao MPLA ligam para mim, olá, nós já temos uma lista, queremos fazer chegar. E, ironicamente, o administrador já sabe dessa lista que está a se fazer. Falou com alguém próximo a mim e ele pediu que levássemos alguns papéis também lá na administração para nos apontar alguns nomes também de algumas pessoas que estejam interessadas. Foi uma proposta do administrador, se calhar vamos fazer isso também. Para além do administrador Demetrio, o ativista fala também em exonerações dos administradores distritais do Zango e Estalagem, que, de acordo com o mesmo, não têm feito nada. Há muito lixo por toda a Viana. Estalagem, então, já não se fala. Eu até agora não consigo entender porquê que o administrador do distrito do Zango não é retirado. Mas, se calhar não é retirado por ser o primeiro homem do MPLA, município de Viana. Talvez seja por isso, porque aquele senhor está aí há muito tempo na Estalagem e não faz coisa nenhuma. Nós já falámos, inclusive, ao administrador municipal de Viana, Demetrio, que nós já não queríamos mais ele aí, mas insistem que ele continua como administrador do distrito da Estalagem. Não faz nada. Muto Muxima apela ao administrador municipal a admitir-se. O único apelo que eu posso fazer no administrador, admita-se, porque o senhor já mostrou que é mentiroso. Já conversei com o senhor várias vezes, o senhor já prometeu várias vezes e o senhor não consegue cumprir. Sabe como é que nós, jovens, somos? Não sei porquê que as pessoas prometem para depois não cumprir. Quando as coisas estão mal no município, a culpa sobrecai ao próprio administrador. Caso não se efetive a exoneração do responsável de Viana, Muto promete tomar de assalto o município com várias manifestações. Nós estamos a fazer esse baixo assinado para a destituição do administrador Demetrio e nós vamos esperar por resultados urgentes, pelo menos 10 a 15 dias. Caso contrário, nós vamos tomar de assalto as ruas de Viana, vamos fazer manifestações todos os finais de semana, até que seja retirado o administrador de Viana. Contactamos via telefônica o administrador municipal de Viana, Demetrio de Sepúlveda, que disse... O elevado índice de prostituição, sobretudo em infantil, foi um dos problemas apontados pelo ativista cívico Muto Muxima.